E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos prazos processuais no novo CPC. Eu volto já já. Olha só, no vídeo passado nós começamos a falar sobre o assunto prazos no novo Código de Processo Civil. E a gente já sabe que prazo é a quantidade de tempo que existe entre a prática de dois atos processuais. Nesse vídeo eu quero dar um enfoque maior nas regras relativas à contagem de prazo. Ok? Bom, como é que se conta prazo no processo civil? Regra de ouro. Regra basilar. No processo civil, você conta prazo excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Repetindo, você exclui o dia do início e inclui o dia do término. Ok? Jamais esqueça disso. É assim que se conta prazo no processo civil. Novidade gigantesca trazida pelo novo CPC. Prazo só se conta em dia útil. Atenção! Prazo só se conta em dia útil. Portanto, o que que acontece? O CPC considera sábados e domingos como feriados. Portanto, não há contagem de prazo nesses dias. Tá certo? Sábados e domingos sem prazo. Porque pra fins do novo CPC, o final de semana é considerado feriado. Ok? Professor, e aí, como é que fica se o começo do prazo ou o final do prazo cai num feriado? Ou num sábado, ou num domingo, ou num feriado, por exemplo, 7 de setembro. E aí? A regra é muito simples. Você vai postergar. Você vai adiar o começo ou o final do prazo pro próximo dia útil subsequente. Tá certo? Então imagina o seguinte. Imagina que um determinado prazo, ele começaria a correr, ou terminaria, vamos imaginar, num sábado. Beleza? Sábado, a gente sabe que não conta prazo. Porque sábado é feriado. O que que acontece? Joga pro próximo dia. Pô, o próximo dia é domingo. Também não tem. Joga pro próximo dia útil. Segunda-feira. Tá certo? Essa regra do feriado, ela é muito importante quando a gente tem começo ou final de prazo. Mas não é só isso. Porque o novo CPC, ele traz uma previsão muito interessante. Naqueles dias em que o expediente forense, ele terminar mais cedo ou começar mais tarde, eu também vou jogar pro próximo dia útil subsequente, o começo ou final do prazo. Como assim, professor? É um pouco confuso. Sabe qual o melhor exemplo que a gente tem? Quarta-feira de cinzas. Olha só. Passou todo o carnaval, toda aquela folia. O que que acontece na quarta-feira? Meio expediente. Os fóruns, eles costumam abrir a partir de meio-dia. Você tem o meio expediente. E aí, professor? E se o prazo, ele começa ou termina numa quarta-feira de cinzas? Como nesse caso, você até tem expediente forense, mas esse expediente forense, ele é anormal, o que que o código manda? Ela joga pro próximo dia útil subsequente. Entendeu? Então, essas regras de contagem de prazo, elas são super importantes. Professor, me diz uma coisa. Essas regras, né? Essa contagem de prazo em dias úteis, vale pra qualquer tipo de prazo? Olha, você tem que ter muito cuidado. Porque aqui nesse vídeo, nós estamos falando de prazos processuais. Mais especificamente, prazos processuais aqui no processo civil. Não são todos os prazos que têm natureza processual. Portanto, não são todos os prazos que eu vou aplicar essas regras de contagem. Existem prazos que eu vou contar em dias corridos e não dias úteis. Mas prazos de direito material, eu não vou aplicar essa contagem, essa regra de contagem que a gente tá trabalhando aqui. Como assim, professor? Prazos de direito material. Te dou um exemplo. Você sabe, lá do direito constitucional, quando a gente estuda o mandado de segurança, que o impetrante, ou seja, quem vai entrar com o mandado de segurança, ele tem o prazo de 120 dias pra entrar com a ação. Lembra? Famoso prazo do MS. Eu te pergunto, qual a natureza desse prazo? Esses 120 dias, eu tenho um prazo processual? Resposta, não. Esse prazo não é processual. Esse prazo é material. Por que, professor? Porque ele é um prazo decadencial. É um prazo de decadência. Se você não impetrar o mandado de segurança em 120 dias, você perde o direito de entrar com o MS. Entendeu? Nesse caso, eu tenho um prazo de direito material. Portanto, eu não vou aplicar essas regras de contagem dos prazos processuais que a gente tá estudando. Fica atento com isso. Ok? Agora, olha só. Quando a gente tem essas regras de contagem de prazo, você tem que ficar muito atento com aquelas pessoas, aqueles sujeitos processuais, que possuem benefício de prazo. No novo Código de Processo Civil, Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública têm prazo um dobro para todas as suas manifestações processuais. É mesmo, professor, prazo em dobro? Sim. Mas, professor, eu me lembro que no Código de 73, o Código Velho, eu tinha alguns prazos que eram em dobro e eu tinha alguns prazos que eram em quádruplo. Como é que o novo CPC traz essa sistemática? Olha, toma cuidado. Porque o novo Código de Processo Civil, ele acabou com os prazos em quádruplo. Portanto, no novo CPC não existe mais prazo em quádruplo. Então, se você estiver fazendo uma questão de concurso público e aparecer um prazo em quádruplo, foge dela, porque o novo CPC não tem mais prazo em quádruplo. Alguns sujeitos processuais, eles têm o benefício do prazo dobrado. Repetindo, Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública. Ok? Professor, me diz uma coisa. E aquela regra que a gente já conhecia dos lites consortes com procuradores distintos, como é que essa regra ficou à luz do novo CPC? Eu vou te explicar. O novo CPC prevê o seguinte. Se eu tenho lites consortes com procuradores distintos, de escritórios de advocacia, diferentes, vai haver a dobra do prazo. Então, olha só. Eu tenho lites consortes com procuradores distintos, isto é, com advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos. Nesse caso, eu vou ter a dobra do prazo. Tá certo? É uma outra regra que você tem que ficar atento. Só que, essa regra só tem validade para os processos físicos. Somente os processos físicos que ainda tramitam no judiciário, eu vou aplicar essa regra de dobra do prazo. Processos eletrônicos, processos digitais, não se aplica mais essa regra. Ok? Então, toma cuidado com essa pegadinha que os concursos públicos estão explorando demais sobre contagem dos prazos. Tudo bem? Meus caros, fechamos aí mais um vídeo de processo civil. Espero que vocês tenham gostado, espero que a matéria tenha ficado clara, tá bom? E, se você gostou, por favor, ajuda a gente a crescer, dá aí o seu like, ativa as notificações para você ver sempre que tiver vídeo novo no canal e, por favor, se inscreve aí para ajudar a gente a difundir o nosso trabalho. Tá bom? Forte abraço e até uma próxima.